Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Sra. Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima, décima, nona sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 45 minutos, encerrou-se às 17 horas e 48 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito, nobre deputado Luiz Paulo. V. Exª dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Sra. Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhor deputado Valdeque Carneiro, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhor intérprete da linguagem de livros, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Sra. Presidente, eu acho o Estado do Rio de Janeiro quase como fosse um caso à parte na República Brasileira, na nossa federação. Porque, deputado Valdeque, toda semana, eu vou aos jornais, vou aos jornais, ou vejo nas televisões uma operação com o intuito de estrangular as diversas formas de corrupção aqui no Estado do Rio de Janeiro. Parece que um segmento pequeno, felizmente, da população que mora aqui no Estado, se aperfeiçoou na arte, e aí numa arte sinistra, desastrosa, de promover a corrupção. Ontem, foi em relação ao jogo do bicho e todos os crimes daí derivados. E sempre com a participação de ativa ativa de agentes públicos. Mas pode olhar nos jornais, é toda semana. Na semana anterior, foi a questão da lavagem do dinheiro, contrabando de cigarros, etc., etc. Toda semana tem uma operação dessa. Como é que a juventude fluminense, como é que a nossa população pode se sentir ou segura ou ter um exemplo nobre para perseguir? Então, queria chamar a atenção sobre esse tema. Mas tem um segundo tema, deputado Valdeck, que, vossa excelência, como estudioso das contas públicas, vai observar. se nós somarmos o que o Estado gasta em educação e saúde e cotejarmos com o que o Estado investe em segurança pública, a segurança pública, ano por ano, talvez consoma uma média de 90% do total gasto em educação e saúde. O que é, sob o ponto de vista da análise numérica, um absurdo fundamental. porque era para educação e saúde terem os maiores investimentos do Estado. Aí eu pergunto, alguém se sente seguro para transitar na cidade, na região metropolitana e no Estado do Rio de Janeiro? Não. porque também se lermos os noticiários, aí não é toda semana uma operação contra o crime. Temos durante a semana diversas notícias que os criminosos estão em ação e muitas vezes a polícia também age e muitas vezes pessoas que não têm nada a ver com um lado nem com o outro são vitimadas. Famosa história da bala perdida que, na maioria das vezes, acha um inocente. Então, eu queria abrir com esses comentários. e agora, senhora presidente, a alerta do dia de segunda-feira para cá. Nós estamos ainda fechando o segundo mês da primavera e chuvas fortes caíram sobre o nosso país, mas, em especial, no nosso Estado. E não foram chuvas de grande monta, foram chuvas mais curtas. Mas, novamente, pegou o Estado e os muitos municípios sem ter uma organização correta sobre o ponto de vista da defesa civil. Mais uma vez, também, indicando como o nosso clima está adulterado e, por via de consequência, as precipitações atmosféricas ficam cada vez mais concentradas em determinadas regiões e chove muito mais num curto período de tempo. Assisti ontem, à noite, uma matéria sobre a tragédia na estrada que liga, salvo erro de memória, Paraná-Santa Catarina. uma avalanche numa encosta lateral sem precedentes, arrastando tudo, matando gente, uma tragédia imensa. E esse fenômeno, na medida que o verão se aproxima e só faltam 30 dias para que ele chegue, o verão vai começar 30 dias arredondando, o verão vai começar em 23 de dezembro, aproximadamente. E aí a gente começa a ficar arrepiado com a chegada do verão, porque no verão passado tivemos no estado do Rio de Janeiro duas calamidades. A primeira no noroeste fluminense, abrangendo muitos municípios e depois no município de Petrópolis. E, posteriormente, lembro, deputado Valdeque Carneiro, também aconteceu em Angra dos Reis. E, como este é um ano eleitoral e o governador se reelegeu, e aqui não tem transição, é o mesmo governo que vai passar o bastão para si mesmo, era de se esperar que essa organização de defesa civil fosse uma questão de bastante destaque. Então, pedi nesse expediente inicial, para fazer uso da palavra, para destacar essa minha preocupação com as tragédias, com as mortes, com as perdas materiais que sempre acontecem no verão. Mas, exatamente, com a mudança climática intensa que está havendo, também ocorre em outras, em outros períodos do ano. Chamar a atenção, porque também não vi da LOA destaque maior para essa questão. não vi destaque maior para essa questão das calamidades públicas e das tragédias. Porque a gente já vive sob o manto de uma tragédia política, em muitas instâncias governamentais. Quando você associa a tragédia política com a tragédia econômica financeira e com a calamidade pública, o resultado é o pior possível, senhora presidente. Não queria deixar mais uma vez esse alerta, porque cabe ao Parlamento Fluminense uma instituição do controle externo da administração pública, não só fazer advertência, como também fazer a fiscalização. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrito é o novo deputado Valdez Carneiro. Vossa excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Querida deputada Tia Ju, nossa presidenta aqui do expediente inicial, mais uma vez, deputado Luiz Paulo, deputados e deputadas que começam a adentrar o plenário digital, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, e servidoras e servidores de nossos colegas aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, desse momento saúdo, como sempre, o nosso intérprete da língua brasileira de sinais. Assuma a tribuna como de hábito na data de hoje para tratar de uma questão que não é nova, infelizmente, mas que merece muita repercussão, muito enfrentamento, muita reação para que seja alterada ainda a tempo. E eu me refiro a mais uma pernada e só dessa forma consigo me referir ao que vou dizer, mas uma pernada, Luiz Paulo, do Ministério da Educação contra as Universidades Federais. Hoje é quarta-feira, dia 30 de novembro, anteontem, dia 28, nosso expediente aqui na casa terminou mais cedo em função do jogo do Brasil na Copa do Mundo, segunda rodada de grupos e o Brasil enfrentou o chamado ferrolho suíço. Passou o maior sufoco para ganhar de 1 a 0 com o golaço do nosso casa, o Casemiro. Enquanto o Brasil inteiro assistia a esse jogo, o MEC subtraía no seu sistema orçamentário a bagatela de 244 milhões do orçamento das universidades federais. Na verdade, ao todo, a supressão orçamentária que afetou o conjunto de instituições do Ministério da Educação foi de 1,68 bilhão de reais, mas, desse valor, 244 milhões foram cortados só das nossas universidades e institutos federais. ou seja, sorrateiramente, ou como eu gosto de dizer, a sorrelfa, enquanto ninguém se ocupava de outra coisa, ou quase ninguém, a não ser do jogo, com os expedientes nas instituições públicas há meio tempo, há meio período, o MEC produzia mais um ataque contra as universidades e instituições federais de ensino de pesquisa brasileiras, nossos institutos federais, da rede federal de educação profissional científica e tecnológica, dando sequência ao que foi a tônica do governo autoritário proto-fascista de Bolsonaro nesses quatro anos. lembro que em meados do ano já houve um contingenciamento de 438 milhões de reais não satisfeitos, agora em outubro houve um bloqueio de outros 328 milhões que, dada a grita geral, esse foi às vésperas da eleição, dada a grita geral e temendo prejuízos eleitorais, o governo federal recuou. E agora, no pós-eleição, entre o primeiro e o segundo tempo do jogo Brasil e Suíça, as universidades descobriram que foram surpiadas, foram vítimas de mais essa tunga de 244 milhões de reais. Para que serve esse recurso? Para que as universidades fechem já duríssimas penas, já os tropeções os seus exercícios financeiros, pelo menos honrando, Luiz Paulo, despesas como conta de luz, despesas como bolsas de estudantes que têm no rendimento das bolsas a sua fonte de sobrevivência, de subsistência, pagando serviços prestados, alguns indispensáveis ao funcionamento das instituições, como limpeza, por exemplo, e mais com o agravante. Há um decreto federal datado de fevereiro de 2022 que prevê o dia 9 de dezembro deste ano como último dia para que os órgãos federais façam empenhos orçamentários, ou seja, só pode empenhar em no máximo dez dias, até o dia 9 de dezembro, depois não pode empenhar mais. Se não empenhar, quem conhece a orçamentação pública, se não empenhar, Luiz Paulo, não liquida nem paga, não é? portanto, não pode gastar o dinheiro. E como o prazo é de 9 de dezembro, esse bloqueio surpreendente, covarde, não é surpreendente com a tônica do governo, mas surpreendente porque aconteceu de surpresa durante o jogo da Copa do Mundo, do Brasil. esse bloqueio vai virar um corte definitivo. Porque ou o governo devolve esse dinheiro às universidades federais e aos institutos federais, ou isso vai ser não um bloqueio, não um contingenciamento, mas um efetivo corte orçamentário. Eu quero aqui dizer que me orgulho da manifestação a esse respeito que já fez o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que disse em suas redes sociais o governo atual fez mais um corte de 1,68 bilhão no orçamento do MEC, foram 244 milhões cortados só em universidades e institutos federais. Educação é investimento no futuro do país e voltará a ser prioridade. Vamos trabalhar para recuperar nossas instituições de ensino. Então, eu quero aqui dizer que esses próximos dias para reitores e reitoras, e eu aqui faço uma manifestação direta aos reitores das nossas universidades federais, da minha UF, cujo reitor reeleito e reconduzido recentemente por decreto presidencial. Eu mencionei, enquanto presidiu os trabalhos da sessão de ontem, o reitor da UF, a reitora da UFRJ, o reitor da Unirio, o reitor da Federal Rural, o reitor do IFRJ, eu quero aqui me solidarizar com esses gestores de universidades e institutos federais, dizer que, enquanto tiver tribuna no Parlamento, não cansarei de denunciar, não cansarei de dar visibilidade a esses ataques cruéis, covardes, que revelam descompromisso absoluto do governo com a ciência, com a pesquisa, com a formação de quadros, o que ele demonstrou olimpicamente durante a pandemia, negando a ciência o tempo todo e sendo responsável direto por quase 700 mil mortes no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, falo para esses reitores e reitoras, se é que tem o direito de falar isso para eles, que tenham, nesta reta final do ano de 2022, tenham o fio de esperança mantido, tenham um pouco de paciência. Eu acho que é demais pedir isso aos reitores e às reitoras das nossas universidades e institutos federais, mas, a partir de 1º de janeiro, não vai acontecer nenhum milagre, Luiz Paulo, não é isso que estou falando, mas teremos um novo cenário, teremos um governo que tem compromisso com a universidade, tem compromisso com a ciência, tem abertura para o diálogo e, certamente, no exercício difícil de recomposição das contas públicas federais, de voltar a permitir, voltar a construir uma agenda de crescimento econômico, que permita mais investimentos, permita honrar de maneira mais planejada as despesas de custeio das nossas instituições federais, não só de educação e de ciência, todas elas, mas, certamente, haverá um cenário novo, um cenário diferente, um cenário em que o governo federal, em que o Ministério da Educação vai deixar de ser algoz das universidades, porque é um algoz das universidades e vai passar a ser uma instituição parceira, mantenedora, que é mantenedora das universidades federais, dialogando, conversando, apoiando, construindo soluções, buscando alternativas, pactuadas com essa rede que nos orgulha, porque aqui no Rio de Janeiro nós temos que ter muito orgulho das nossas universidades federais, dos nossos institutos federais, do trabalho que fazem de ensino, de pesquisa, de extensão, de desenvolvimento tecnológico, de produção de inovação, de formação de quadros incríveis, produção de conhecimento em altíssimo nível, em todas as áreas do conhecimento, então faça aqui essa manifestação, espero que haja, claro que a Andifes, o Conif, o UNE, a NPG, todas as entidades já estão se pronunciando, haverá pressão no Congresso Nacional contra essa medida, haverá pressão de setores organizados da sociedade, como estamos fazendo aqui, espero que ainda haja reversão, para que até o dia 9 as universidades possam fazer os seus empenhos orçamentários, de acordo com um planejamento já difícil, já muito difícil, que fizeram ao longo deste exercício trepidante, oscilante, pedregoso de 2022, com tantos ataques, tantos cortes, mas faço aqui questão de fazer essa manifestação, me solidarizar e dizer que há esperança, nós vamos virar essa página e o Brasil voltará a investir em ciência, voltará a ter protagonismo em relação à produção de conhecimento, em relação à formação de quadros, a programas de cooperação internacional, por exemplo, Ciências Sem Fronteiras, vamos voltar a ter jovens indo para o exterior fazer cooperação internacional na área da ciência, na área acadêmica, enfim, então quero aqui fazer essa manifestação na forma de denúncia, na forma de solidariedade, apoio aos nossos dirigentes das instituições federais de ensino superior, notadamente aqui do Rio de Janeiro, também falo do Cefete, não posso esquecer o nosso queridíssimo Cefete, eu esqueci de mencionar o Cefete, temos o Colégio Pedro II na rede federal, o próprio Instituto Nacional de Educação de Surdos integra também, já que tem uma dinâmica de educação básica também ali, também uma dinâmica de educação superior, até mestrado, então minha solidariedade a todas essas instituições e minha renovação da esperança ao lado deles e delas para o horizonte que vai se inaugurar e vai se abrir a partir de 1º de janeiro de 2023. Muito obrigado, deputada Tiaju. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos dessa sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Tchau. Tchau. Tchau.